Em você, nenhuma força externa. E as coisas começam a acontecer de uma forma oculta primeiro, e depois de uma forma manifesta. Você não consegue mais frear o que está acontecendo. Quando você atinge certos níveis de paz, de felicidade, de harmonia, você não consegue mais frear isso. Acontecem coisas, claro que vão acontecer coisas, mas você vai estar em um desejo diferente. Já não vai te pegar mais em automático. Sempre que acontece isso, me faz sofrer. Eu me preparo para receber para o lado do meu chefe. Muda a situação. Quando você se prepara para outra coisa, você vai receber outra coisa. Andamos desde dentro. A situação é a mesma. Chefes chatos vão existir sempre. Vírus vai ter sempre. Já tem milhões de anos e vai continuar tendo vírus. Tem. Não é algo novo, tá? Mas por que ele te atinge? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Não. Por que o chefe é chatos? Por que sempre me encontro com a mesma situação cíclica? E não dou uma resposta diferente, justamente porque não dou uma resposta diferente. Curou o semelhante com o semelhante. Começo a dar uma resposta diferente e isso que se apresentava como meu... Que me desafiava, esse monstro, esse obstáculo muda, desaparece, se dilui. Isto temos quantidades de exemplos até com as esfingas primárias, aquelas que aparecem de inicio, né? Quando entendo que o outro não é o culpado da minha realidade, o outro desaparece. Quando entendo que não é o outro que tem a capacidade e a força para me limitar, né? Para mandar em mim ou para me dizer aonde eu tenho que me dirigir, o outro desaparece. Se dilui. Não faz mais sentido a minha realidade, esse obstáculo. Todos os dias me encontro com o mesmo problema. Quando eu encaro esse problema diferente, esse problema não tem mais razão de existir em tua vida. Simplesmente desaparece. Todos os dias me encontro com esse funcionário chato, e esse foi motivo de conversa também em alguma hora com a Solange. Esse funcionário, e com mais alguns do grupo aqui, esse funcionário que não tem uma energia boa, não está me trazendo uma boa experiência, não está deixando o clima bom. O que acontece? Eu preciso demití-lo? Não. Ele vai embora sozinho. Mas eu preciso mudar algo interiormente, me alinear. Muito simples. A Solange se alinhou interiormente, sabendo que isso estava trazendo um ruído, um problema. Pronto, não precisou demitir ninguém. Nunca é necessário demitir quando você se alinha. Nunca é necessário gritar com o outro quando você se alinha interiormente. Quando você se decide. Eu decido. Muito bem, decidi. Agora, o método. O que é necessário aplicar. O que é necessário que você se alinha interiormente, sabendo 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 que você se alinha interior